Boa noite, queridos e queridas. Estava terminando de mandar uma mensagenzinha para ver se eu estava pronta para a live de hoje. Super, mega aberta da formação continuada em neuropsicologia. Uma plataforma de ensino e de consolidação da aprendizagem em neuropsicologia que a gente fundou. Eu, o Leandro Malói, o Paulo Matos e o Neandro Abreu desde 2017. Estamos fechando cinco anos de casa. Eu estou trazendo esse assunto, gente, que eu já falo sobre ele desde antes da pandemia. E quero começar a contar para vocês por que eu comecei a estudar ele. Sempre atendi criança a minha vida inteira, embora o meu início de vida de pesquisadora tenha sido com idosos e adultos, porque eu sempre fiquei com uma pulguinha atrás da orelha que nem toda criança de cinco, seis anos de idade estava preparada para ir para o primeiro ano do ensino fundamental. Fora as pessoas da minha época, hoje adultos, a gente conversava, puxa, fui cedo demais para a primeira série de antigamente. Ai, se eu pudesse ter ficado mais um ano no pré, eu teria tido uma vida escolar melhor. Então, era um assunto que sempre me atraiu, tá? Em algum momento da minha graduação de psicologia ou de fonoaudiologia, eu escutei esse termo, prontidão escolar. Mas ele ficou velado, ninguém mais falou sobre isso. Tá? 2017, 2018, eu estudando, né? Sempre lendo os artigos científicos, começo a ver que pipocou um monte de artigo com o termo em inglês. Segurem a chique tese, tá? School Readiness, prontidão escolar. O cipá, aquele tema começou a ferver dentro da minha mente e eu comecei a me debruçar sobre ele. Simultaneamente, duas escolas da minha cidade, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, já conhecendo meu trabalho em neuropsicologia clínica, do desenvolvimento escolar, me chamaram para dar palestras ou fazer documentos ou responder, inclusive judicialmente, né? Como indicada da parte da escola, o porquê que algumas crianças que sabiam ler, calcular, até mesmo escrever no penúltimo ano da educação infantil não poderiam ser avançadas para o primeiro ano. porque essas duas escolas estavam com excesso de pedidos, de liminares, para que as crianças fossem avançadas, passassem, pulassem um, dois, três anos. Daí, eu adoro o desafio, fui lá e já era um tema que eu tinha muita vontade, motivação de estudar, fui lá e, olha, dissequei tudo que tinha de artigo científico entre 2017 e 2018. A minha história pessoal também, gente, diz muito sobre isso. Se vocês perguntarem, ah, como é que a Rochelle consegue? Eu estava lá no congresso aprender criança, né? As pessoas brincavam. Tu e a Alessandra Seabra, né? Eu e a Alessandra Seabra, a gente começou a estudar neuropsicologia com sete anos. O pessoal começou a fazer meme, né? Bullying com a gente. Porque a gente, aparentemente, é muito jovem para ter feito tanta coisa nesse percurso. Só que tudo foi bem cedo na minha vida. Até nunca perguntei para a Alessandra Seabra. Eu vou mandar uma mensagem depois que eu fiquei curiosa para ela. Eu entrei, gente, no primeiro ano com cinco anos. Tá? E eu passei em três vestibulares com 16 anos. E comecei a cursar com 17 recém-feitos. Então, foi tudo muito cedo na minha vida. Porque naquela época não tinha data corte. Então, a data corte tem tanto um aspecto positivo quanto negativo. Então, vamos ao conceito para a gente refletir sobre isso. O que que é prontidão escolar? Tá? É um conjunto de características das crianças, das instituições educacionais, incluindo os professores, e das famílias. Então, é um tripé. O estar pronto para ir para a escola dos grandes, para ir para o fundamental 1, é a criança ter características de estar mais pronta para tanto, ter escolas prontas para esse tipo, para essa fase da infância, e as famílias prepararem os seus filhos. Certo? Eu estou com o chat aqui em acompanhamento, tá? Qualquer comentário, pergunta, eu vou tentar fazer essa dupla tarefa, porque recém é terça-de-noite, né, gente? Se fosse quinta, sexta, eu não garantiria isso. Então, vamos lá. A gente deve avaliar a prontidão escolar do segundo semestre do penúltimo ano da educação infantil e no último ano da educação infantil. No pós-pandemia, eu estou tendo que avaliar essa prontidão escolar, inclusive no primeiro e no segundo ano do ensino fundamental, porque a gente teve, para a maior parte das crianças, um atraso que pode variar de seis meses a dois anos, né, com as escolas fechadas, uso de máscaras, não adaptação fácil aos métodos emergenciais do ensino remoto e online, tá? Então, tudo isso que você já me vem falando, né, nas mídias sociais há bastante tempo. Bueno, a prontidão escolar, ela não é construída com quatro anos e meio a seis anos, ela é construída desde IBB. Vocês vão me perguntar, ai, Rochelle, que horror, mal a criança nasce e tu já tá pensando se ela tá pronta pra escola? Não, não é essa a pergunta que a gente tem que fazer. A pergunta é, nasceu o cerebrãozinho, né, o cerebrãozinho lá ou o cerebrãozão? cheio de traçados pontilhados pra serem preenchidos pela vida, pelas experiências, tá? Será que a criança teve oportunidade pra preencher, pra completar esses tracejados e se preparar para o que um primeiro ano da escola do ensino fundamental vai cobrar dela? Então, é nesse sentido que a gente tem que traçar uma linha histórica de zero até a idade que tá indo pro primeiro ano. se preocupa com prontidão escolar nessa transição da educação infantil para o primeiro ano, tá? Vamos aos subdomínios da prontidão escolar, pensando na criança agora. A gente tem que pensar se a criança tem um nível suficiente de autonomia, de independência e de funções executivas, tá? Será que ela controla impulsos? será que ela posterga ganhos ou ela quer tudo agora neste momento para ontem, para anteontem? Será que ela flexibilizamente puxa, né? A prof tá lá falando da chapeuzinho vermelho, mas de repente ela pede para a gente criar uma história de uma chapeuzinho azul que não tem parque floresta lobo mau, que na verdade eu vou ter que colocar um cenário de praia de tubarão, acabei de inventar isso, hein? Baita tarefa para intervenção, tarefa ecológica de avaliação, alguém anota isso daí, vale ouro, fazia tempo que eu não tinha ideia inovadora desse nível. Então, eu vou ter que ter flexibilidade cognitiva para sair do quadradinho que eu conheço da história do chapeuzinho vermelho numa floresta com lobo mau e ir para uma chapeuzinho azul no mar com tubarão. Então, isso requer criatividade, pensar fora da caixa e flexibilidade cognitiva. Estamos juntos? Será que a criança tem memória de trabalho, daquela memória para guardar uma coisa, relacionar com uma segunda coisa, fazer conexão da primeira, da segunda com a terceira coisa? Que é a memória de ter várias coisas em andamento ao mesmo tempo e eu conectando tudo para poder processar aquela informação. Isso acontece quando a criancinha está lá e ela vê um episódio da Peppa do início ao fim. E diz, puxa, nessa vez não apareceu. Não vou me lembrar agora, faz tempo que os meus filhos não veem mais Peppa, né? Apareceu um dos bichinhos lá que sempre aparece, por exemplo, a Rebeca. Se eu não me engano, é a coelha. Não apareceu ninguém dos coelhos. Puxa, que estranho. A Rebeca, né? Aparece em quase tudo e não estava lá. Então, isso é memória de trabalho. Ela guardou a informação de longo prazo que sempre aparece em coelhinhos. Ela guardou o episódio de agora e constatou que não teve coelhinho naquele episódio. Por incrível que pareça, isso é memória de trabalho. Além das funções executivas, assim, a gente é essencial. Ela tem linguagem oral? O que é linguagem oral? ela tem vocabulário variado o suficiente? Ela sabe compreender uma história com início, meio e fim? Ela mantém uma conversação mesmo que simples com início, meio e fim? Ela processa inferências? Ela consegue entender nas entrelinhas ou ela ainda tem um pensamento predominantemente literal? Eu lembro muito daquele desenho. Quem é da minha geração vai lembrar. Fantástico o mundo de Bob, o mundo fantástico de Bob, que eu me lembro que teve um episódio que o pai dele ia brincar com ele e disse assim, bah, meu filho, não vou poder brincar. Bah, foi eu que falei. O desenho não era do Rio Grande do Sul, né? Bah, meu filho, hoje eu tô num prego. E daí o Bob abre aquele balãozinho, imagina o pai dele sentado num prego e com a perna toda sangrando, assim. Então, ali tinha um pensamento literal. Ou, ah, vou matar dois coelhos com uma cajodada só. Daí ele imaginava um taco de bimbo matando dois coelhinhos. Que horror. Tá? Então, aquele pensamento mais literal. Ainda, gente, tem uma característica, duas características essenciais da linguagem, tá? Eu também amava, Adri. Eu também. Era muito bom, né? Às vezes, acho que até a gente como adulto precisa recuar um pouquinho pro mundo fantástico de Bob pra aguentar esse mundo, Em algumas circunstâncias. Então, voltando à linguagem. Existe um construto, gente, que se chama consciência fonológica, que muitas pessoas sabem. Que é a consciência que existem sons, que esses sons podem combinar, que esses sons não combinam, né? Então, por exemplo, se eu falo, né? Tô inventando lá uma musiquinha com o Eike e com a Vicky, tá? Ou com o paciente meu. Deixa eu pensar. Vamos passar álcool gel pra poder subir no carrossel. Tô lá promovendo uma rima, tá, gente? Não analisem minhas habilidades como compositor, porque, graças a Deus, eu não dependo disso pra viver. Vamos pra vocês verem que a gente pode brincar com rima, tá? Então, a rima, né? Que é como que as palavras terminam, a aliteração, que é como que as palavras combinam no começo, são habilidades essenciais, a gente chama de preditoras, preparatórias, colchão, pra que a criança se dê conta da relação sons, letras, fonemas, grafemas, tá? Para tanto, vem a segunda e última característica de linguagem. A gente não pode ter um campo bem limpo, uma trilha bem limpa pra aprender a ler e escrever se eu ainda troco os sons na fala, se eu tenho alteração fonoarticulatória ou desvio fonológico, tá? O que que eu quero dizer com isso? Tem crianças que aprendem a ler e escrever mesmo não verbais? Tem, tem muitas crianças com autismo com superdotação, mostrando isso pra nós. Tem crianças que trocam R ou L, tipo, lembrando o Cebolinha, e que aprendem a ler e escrever muito bem, obrigado? Tem, mas é muito mais esforçoso esse caminho, porque há conexões entre a linguagem oral e a leitura escrita, tá? Então, nós já falamos de autonomia, de funções executivas e de linguagem. Agora, a gente vai para comportamento, performance, desenvolvimento motor. Será que a criança tem motricidade ampla? Será que ela tem equilíbrio, coordenação motora ampla pro primeiro ano? Pras aulas de educação física? Será que ela tem a grafomotricidade pra pegar um lápis, uma caneta assim? Ou ela vem pegando a caneta assim? Tá, gente? Escrevendo em bloco. Ou ela torce toda a mãozinha pra escrever assim? Tá? Que a gente chama de pega inadequada, que altera, inclusive, o tônus. Pra poder escrever, muda a velocidade de escrita. Além do motor, a gente tem mais uma característica fundamental que vem sendo destruída ao longo dos anos pelo abuso de eletrônicos e de telas e potencializada na décima, oitava potência pela pandemia, que é a atenção sustentável. o quanto que eu suporto começar me manter até que a tarefa seja finalizada. Tá? Então, é lá na educação infantil a hora da roda de leitura, da roda de conto de história. Será que a criança entra na roda, senta, fica na roda até terminar ou ela levanta várias vezes, ela vai e pega um brinquedo, ela vai lá fazer cosquinha engraçinha no amigo. Esses dias week, né? Meu caçula que fez cinco anos em julho. Assim pra mim. Bah, mãe, eu sou muito taraguela. Quase, segurei, né? Mas tive que rir de ser filho. Essa palavra é cumprida, né? Eu acho que é tagarela. O que que tu quer dizer com isso? Ah, e aprova e fala, mãe, que sempre eu tô conversando na hora das atividades. Eu lembrei e contei pra ele, acho que é importante mostrar que a gente é humana, né? Que eu sempre tive notas altas na escola, tudo, mas sempre vinha no boletim. Ele pergunta, o que que é boletim? Quase morri de vergonha. Vinha no boletim um xizinho, conversa demais, não para quieta, sempre falando. Mas hoje eu tô onde eu tô, né, gente? Às vezes, uma característica negativa pode ser positiva depois, né? Eu acho que eu devo essa tagarelice, o fato de eu ter hoje habilidades comunicativas, né? Mas de todo modo, a agitação verbal, agitação motora ou agitação de pensamentos, podem atrapalhar a sustentação da atenção, que é manter os recursos focalizados predominantemente numa tarefa para que eu inicie, complete e termine a tarefa. Certo? Bom, a gente ainda tem outra característica que é bem importante, que é a consciência de que existe, né, a leitura, a escrita e a matemática. Não precisa ser assim, ó. Ai, meu Deus, eu vou aprender a ler, a escrever e a calcular e vou ficar com a minha área reciclada do cérebro. Não é essa consciência tão profunda. Mas é aquela consciência de que existem figuras, desenhos, imagens que são de letras, como a primeira letra do meu nome, R. Tá? E que existem números, né? A minha vela lá quando eu tô fazendo cinco, seis anos de idade é aquele desenhinho XYZ. E tem outros desenhos que não são nem números nem letras. Então, a gente precisa ter essa consciência pré-alfabetização. Tá? Então, essas todas são as principais características da criança. E vamos para as características da família. A família, a gente tem que ter hábitos, tradições, práticas de leitura e escrita. Práticas de esforço. De não entregar tudo na mão da criança. Isso pra tudo, né? Lembrando do paradigma clássico de desenvolvimento cerebral. O cérebro só vai dar passos pra frente se for chamado. Se o ambiente der as mãozinhas e disser, bem, mas não botar um andador no cérebro. Tô cheia das metáforas hoje, hein? Alguém que me conhece mais intimamente podia mandar depois lá no Instagram ou no WhatsApp essas metáforas que valem ouro para o próximo capítulo. Prometo agradecer. Bom, a gente ainda precisa que esses pais estimulem ao longo desses seis anos pré-escolares autonomia, independência da criança. a gente precisa também que os pais deem exemplo pras crianças. Então, assim, que eles tenham livros em casa. Ai, Nath, eu tô morrendo de saudade. A Nath fez aniversário. Ela tava de aniversário no FIND. Deve ter feito 25 anos de idade, eu não quis perguntar pra ela. É da VAB, que começou com 6, 7 anos, a prontidão neuropsicológica escolar também, tá? Fora que tem habilidades, altas habilidades musicais, né? Uma coisa impressionante. Mas, voltando, a gente precisa que esses pais mostrem o caminho das pedras. Tá? Isso, como mãe, tá? É um baita equilíbrio, gente. E não adianta, não tem tutorial no YouTube. Por mais que a gente escreva, eu, a Nath, uma galera aí, Carol, Alessandra, você abre um monte de gente, Neander, escrevendo sobre como estimular, a Andressa, que é a coordenadora, Andressa Antunes, né? A coordenadora do GT de neuropsicologia do pré-escolar da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Todo mundo escrevendo sobre isso. Na hora do pega pra capar, de tu uma criança lá é diferente. Tá? Tipo eu, você sabe que eu sou a louca dos hábitos de leitura. Vocês acham que eu leio toda santa noite pra ver com o Henrique? Nos meus sonhos, nos meus ideais, na minha discussão com o meu terapeuta sobre a culpa materna. Mas no cotidiano, eu devo ler umas três, quatro vezes. E olhe lá, tem semanas que eu não consigo ler nenhuma vez. Tá? Dei me chicoteio no banheiro dormindo, né? Mas, o hábito já está lá. Ficou claro pros meus filhos que ler é importante. Ter livro em casa é importante. eles me veem lendo. Eles me veem pensando, tentando refletir sobre as coisas. Não, calma aí, gente, vamos pensar. Se na internet o livro custa tanto, aqui na loja está tanto, será que vale a pena a gente comprar aqui na loja que está 20 reais mais caro ou guardar 20 reais pro Hot Wheels que o Henrique quer? Então, eu verbalizo, eu falo em voz alta o meu raciocínio. assim, a gente dá modelo pras crianças. Que que a a Nath quarta infância a Roberta Maués tem algumas escolas com pedagogia Waldor que só começam a alfabetização a partir de 6, 7 anos e a apresentação de letras e números não é incentivada antes disso. Como fazer na avaliação dessas crianças? Já vou falar sobre isso. Bom, ir da escola fazendo esse gancho além das práticas dos pais, então os pais tem que estimular conversação, conversar com seus filhos, ler com seus filhos, brincar e ir pro chão com a criança, brincar daquelas brincadeiras que pelo menos eles gostavam quando criança ir pra rua e não ficar só dentro de casa joystick e botãozinho e botar na capa do Jornal da Cidade Felizes da Vida que o seu filho com um ano e meio sabe fazer isso no tablet. Porque isso ficou muito bonito. então não que os meus filhos não tenham tablet que eu não recomende mas gente tente o máximo controlar isso e que isso seja compartilhado. Então vê como a criança que aquele lado seja mais um dispositivo de compartilhamento. Tá? Então nós vamos agora pra parte da escola que tem tudo a ver com a pergunta da Roberta Mauesa. Adorei esse sobrenome nunca tinha ouvido falar na minha vida sempre aprendendo uma coisa nova. A parte da escola tá? Gente eu entendo quando o Vitor Haas ele tem um livro Pedagogia do Fracasso agora lançou com o Henrique Simplício que eu tive a honra de conhecer no Aprender Criança adorei um guri sensacional não se ofende tá Henrique se um dia tu ouvir essa live eu tô falando guri fui chamada de guri por muito tempo de moça e hoje santo falta disso tá Henrique eu aproveito. Então gente o sócio construtivismo ou construtivismo da maneira que tem sido implementada e as várias subescolas no nosso país em geral preconizam duas frases que dá vontade de bater com a minha cabeça um tronco de árvore duro tá e participar do próximo grupo de traumatismo craniocefálico da neuropsicologia brasileira porque aquela frase seca e sem continuidade que cada criança tem seu tempo tá e a criança tem que aprender só com prazer só o que ela quer aprender por que que essas duas frases são perigosas e devem ser usadas compreendidas e aplicadas com muita cautela tá com muito controle inibitório e com muita flexibilidade cognitiva primeiro isso tá no nosso livro de neuropsicologia escolar e eu já escrevi um pouco sobre isso no livro no capítulo de neuropsicologia escolar que foi o primeiro com esse título num dos livros da Nath Nath se puder já bota o nome aí do teu livro é um dos de intervenção tá foi o capítulo 8 se eu não me engano que eu escrevi que é cada criança tem seu tempo mas num prazo de validade com ponto de corte com uma linha de chegada ali que eu vou ter que tirar da prateleira porque pode fazer mal tá então assim não tem essa história de até 6 anos a criança nunca ter ouvido falar que existe letra número isso é um crime contra a infância hoje eu tenho idade tenho títulos e trajetória vivida pra não ter mais medo de falar desse jeito que eu tô falando tá ainda mais depois de 2 anos e meio da pandemia que ainda tem escola fechada ainda tem um monte de escola obrigando professora e criança a usar máscara a criança não tem nem noção de como é que se produz o fonema tá isso é grave gravíssimo não é pra dizer assim no último ano da educação infantil olha meus amores agora é a hora do A letra A A de abelha A de água não é uma coisa automatizada assim embora haja inúmeras evidências de que ensinar a alfabetização de uma maneira mais dirigida a partir do método fônico grande livro que vocês podem adquirir da Alessandra Seabra tá é o ideal mas a gente sabe também que tem um contraponto que a criança precisa brincar e que a brincadeira assim como a conversa como a leitura como contar uma história ela é tão complexa que ela consegue promover todas essas conexões cerebrais todas essas conexões entre os vários domínios e subdomínios tá do pensamento da ação das emoções por isso mesmo que o ideal é introduzir leitura escrita e cálculos tarefas com esforço tá desde no mínimo o último ano da educação infantil e escutar sentir a criança tem crianças gente que precisam que mostram que sinalizam alertam me ouçam me vejam eu quero tarefa mais sistematizada os vários estudos mostram que a transição da educação infantil para o ensino fundamental 1 para o primeiro ano deve ser feita com uma transição mais sistemática entre brincadeira livre brincadeira guiada e tarefas sistemáticas eu senti na carne gente a VIC que hoje tá no segundo ano do fundamental teve o ano pandêmico com as escolas fechadas que seria o último ano da educação infantil a VIC chegou no primeiro ano querendo brincar com a formiga com um pedaço de grama com qualquer graveto ela não suportava ficar sentada numa cadeira e numa mesa mais do que 20 minutos ela foi a criança com a maior frequência de pedido ir no banheiro no primeiro ano se tivessem feito uma pesquisa na escola dela e muitas pessoas chegaram na minha clínica e como eu tava no projeto lugar de criança na escola e em contato com muitas frentes políticas sociais e acadêmicas desses impactos da pandemia eu ouvi isso de tudo quanto é lado as crianças que no primeiro ano já ficam naquela ambivalência de brincar e aprender tarefas sistemáticas em geral tem uma pré-escola tem uma educação infantil que não orientou essa transição como deveria ter orientado e isso é um problema da educação infantil brasileira de que a criança vai brincar até o último minuto e só brincar mesmo que eu seja mega defensor e tenho aula sobre isso que vocês podem ver de que o brincar é essencial pra criança mas no último ano ela precisa transicionar precisa ter uma ponte olha que criança que ama brincar tu também precisa ter tarefas sistemáticas porque eu preciso que tu vá pro primeiro ano pro segundo ano e a melhor estratégia e a melhor estratégia de alfabetização é a dirigida a explícita tá uma autora que a gente cita muito eu, Nath, Alessandra e Carol é a Meltzer vou botar aqui no a Meltzer que fala sobre essas estratégias de funções executivas pra alfabetização certo? então assim ok, na educação infantil não é o ideal que eu já alfabetize a criança mas que eu estimule a prontidão escolar para uma pré-alfabetização principalmente gente num país onde o último estudo a última estatística publicada é de que quase 60% das crianças ao final do terceiro ano não sabiam ler palavras bisselábicas a gente sofre de um quadro generalizado de analfabetismo então não dá pra brincar com isso e a gente teve na casa de 67% de perda de alfabetização com os dois anos de pandemia a gente pode se dar ao luxo de não começar a alertar a criança de que existe então começa a brincar com placa começa a brincar com logos vamos fazer um mini mercado com um logo tá? isso já é uma pré-leitura tem uma estratégia que se chama logográfica quer ler um logo tá? todo mundo lá botando a mochilinha desenhando com massinha de modelar com o dedo na argila como quiser andando como método montessori pela sala de aula num papelão em pedaços de cano de bambolês passados no H de Henrique eu nunca me esqueço a Vicky gente com 3 pra 4 anos achava que só ela podia se chamar a Victoria no mundo tá? e ela descobriu que existia uma outra Vitória e chegou chocadíssima em casa tá? mamãe tem outra Vitória eu expliquei pra ela que Rochelle que é um nome né bem diferente tem eu conheci a 9 na universidade que eu trabalhava que João tem um monte de João tem um monte de Paulo que nem o pai dela tem um monte de Daniel que nem o irmão medindo dela tá ela foi se acostumando com isso acho que deu uma coisa assim de dois uma distância um intervalo de dois meses depois ela chega surpresa positivamente entusiasmada impressionada tipo alguém que vocês conhecem sabe? que tem parentesco com ela mamãe Vicente começa parecido com Vitória por isso que eu gosto tanto do meu amigo Vicente tá? daí isso é consciência fonológica quase silábica pré-alfabética estão se ligando? e tu vai distrair a criança disso porque tu não pode ensinar alfabeto ninguém tá falando em domesticar as crianças gente com alfabeto pra ortografia mas já pré-preparar ela tia pra que ela não sofra no primeiro ano e no segundo ano num país que a maioria tem atraso de alfabetização e com a pandemia mesmo quem tem grana e cultura de família pra ir pra um colégio maravilhoso também teve mais atraso tá? eu fiquei muito feliz esses dias eu postei no Instagram stories da Vic lendo uma trilogia lá de livros que a gente adora do do Mordisco que é um monstrinho que adora livros e comia todos os livrinhos de histórias clássicas infantis e daí a Ale me responde a Ana Luísa Navas me responde a Osana que é minha egressa me responde dizendo que fluência como ela tá lendo bem parece que ela decorou o livro vá dormir feliz não precisei ligar nem o massageador da cama já tava bem leve não existia ansiedade na Rochelle porque realmente a gente adquirir esse automatismo de leitura é muito raro nos dias de hoje e a Vic era uma candidata de risco pra não aprender a ler tão bem porque ela é uma criança pandêmica tá? então o brincar com letras brincar com sons brincar com canções quem aqui é da geração da Xuxa bota o dedo A de amor B de baixinho C de coração tá? sendo ou não sendo quem é gostando ou não gostando tem várias canções assim hoje tem aquele desenho magnânimo que eu amo da paixão do mundo B, tá? tá? tem várias possibilidades livros mil eu que sou louca dos livros olha sempre vou pro máximo do meu limite de cartão de crédito tá comprando livro é tanto livro que eu não dou conta mais estimulando isso tá? então não há porquê não estimular gente brincando motivando preparando para o mundo até porque nos Estados Unidos na Inglaterra as crianças são alfabetizadas com 4 ou 5 anos de idade eu não acho que no Brasil isso daria certo tá? pro estilo da nossa cultura olha a Agnes Alinha uma super psicopedagoga aqui da nossa região que maravilha então gente nós precisamos realmente mudar essa mentalidade da educação infantil tá? e estimular mais tempo de mesa mais tempo de suportar então alternar o brincar livre com suportar uma tarefa mais sistemática pra que se prepare pro primeiro ano porque a gente não pode esquecer do que espera essas crianças mesmo as minhas que eu controlo o máximo a tecnologia tá? quando elas entrarem no mundo do TikTok daqui a pouco eu não vou conseguir controlar mais porque tem uns amigos que usam a cada 15 segundos tô trocando de vídeo tá? lá em casa eu tive que fazer um treinamento com a Victoria e faço aqui no consultório com várias crianças e pais a não ficar mudando toda hora de vídeo do YouTube ou pegar só as cenas que gostam porque o mundo é imediatista eu que sou uma véia gente comparada essas crianças 43 anos de idade que tinha que esperar a propaganda passar o próximo episódio na outra semana no outro dia hoje eu já sou mais imediatista imaginem as crianças que nasceram no imediatismo lá né quem ninava a criança era o imediatismo se a educação infantil junto com os pais não prepararem isso daí vai ser barra gente tá? daí os efeitos da pandemia podem durar mais do que quatro décadas como tão estimados ui desculpa alergia com as mudanças loucas de temperatura aqui de Porto Alegre não é covid tá gente assim pelo menos eu espero que não se for né graças a Deus agora não tá mais tão grave voltando gente boa eu quero dizer com isso que eu tenho que forçar a barra com as crianças e ter os pais devem desde o bebezinho ter a hora do italiano a hora da música a hora do polichinelo não eu tô querendo dizer que os pais tem que estimular os seus filhos se entregar alguns minutos por dia pra brincar com eles se entregar alguns minutos pra conversar tá eu vou contar pra vocês a realidade com o Xeri fonodióloga neuropsicóloga que estuda linguagem que bota os vídeos no instagram e os posts que vocês sabem tá a Victoria teve atraso de linguagem né gente com um ano e dez meses eu fui pro Canadá com ela minhas amigas fonodiólogas e neuropsicólogas da linguagem queriam que eu fizesse teste de audição de novo queriam já fazer um treinamento que sabiam um pouco de português ou de espanhol apavoradas que ela não tinha dez palavras com um ano e dez meses voltei eu me lembro um voo longo assim ó chorando secando as lágrimas enquanto ela dormia meu Deus do céu a Vicky vai ter um baita atraso o que eu fiz pra merecer isso né fonodióloga neuropsicóloga porque vocês conhecem essa velocidade acelerada de fala né gente e o Paulinho pai das crianças de tão tímido que é coitada da Vicky uma mãe e uma avó materno que falam pelos cotovelos e rapidinho um pai que falava bastante mas mais pra dentro e a primeira filha pais mais imediatistas ansiosos jogando tudo na mão da guria mesmo sabendo que não deveria fazer isso tá eu me conscientizei um pouquinho mais e botei ela na escolinha porque mãe da primeira viagem ai não quero que pegue virado não quero que isso não quero que aquilo que a guria não tenha arranho me ralei não deu cinco semanas a despertar na escola de educação infantil da minha filha a ver que estava falando frases de cinco palavras conectadas com artigos preposições conjunções tá porque ela não tinha demanda ela quase não convivia com pares ela era a primeira neta do meu lado tudo de livro gente tudo de artigo científico que eu fiz errado porque nessa hora a gente é mãe tá por que que eu estou falando isso porque eu estimulei bastante e mesmo assim ela teve atraso de linguagem tá mas eu nunca fui aquela mãe neurótica obsessiva de ficar tendo a hora disso a hora daquilo me puxei tá tanto que a Vicky entrou no primeiro ano sem saber ler e vocês sabem que o domínio nas técnicas podia ter ensinado a Vicky porque ela tem que seguir o seu curso daí cada criança tem seu tempo agora se ela chegasse ao final do primeiro ano sem ler me desculpa rasgo a frase cada criança tem seu tempo porque já passou o tempo dela tá porque ela tem que reciclar essa área do cérebro gente que vai reciclar lá no EJA na fase adulta vai a gente não nasce com uma área de leitura pré-programada a gente cria a gente desenvolve graças ao interesse e ao ensino da leitura alfabetização tá então eu faria de tudo pra que ela aprendesse a ler certo como ela não estava preparada para tarefas sistemáticas uma das professores magníficas que ela teve na educação infantil foi lá pra casa se cria se eu estiver ouvindo beijinho pra ti te amo pra sempre e ajudava a Vicky a ficar mais tempo a ter contato com tarefas sistemáticas a brincar com os sons mas não ensinou ela a ler totalmente e isso foi fundamental pra ela suportar um primeiro ano que teve quatro meses de duração intercalado com as escolas fechadas em Porto Alegre tá Henrique irmão da Vicky a Vicky só fala de letra cursiva festa da letra cursiva e tudo com sons barará Henrique com quatro anos fala assim pro Paulinho o pai dele papai Henrique começa com E e o Paulinho não cara começa com H eu chamo Paulinho olha Paulo é ótimo que ele pense que é com E porque é o primeiro som mesmo do nome dele ele não tem que saber ainda que existe H tá gente daí isso vale a criança tá lá lançando hipóteses o Henrique agora com cinco anos que é sem feitos tendo a Vicky falando de leitura e escrito o tempo todo e já sendo estimulado com livros conversação o Henrique teve bem menos trocas e falou bem mais cedo do que a Vicky e agora a gente tava a Vicky eu cheguei em casa esses dias tava a Vicky fazendo um alfabeto de letra cursiva pro guri nem bastão já tava tendo aula de letra cursiva tive que chamar a Vicky né pra se aquetar mas ele já tá pré-silábico algumas palavras silábico é uma coisa impressionante porque ele tá sensibilizado pra isso ele quer mãe deixa que eu vou te ajudar na lista do super né do mercado ele escreve lá uma letra pra cada palavra que ele sabe que começa vou eu dizer Henrique pare com isso porque não é idade ainda de ser alfabetizado só com seis e sete anos mas também não vou lá filho F com A da Fá B com A da Bá porque também nós temos um problema né que a gente tem que prever que é se a criança já chega muito mega alfabetizada ela tem mais chance de se desmotivar com o primeiro A então a gente vai lidando com isso no equilíbrio eu tô dando esses meus exemplos gente pra vocês verem o quão que é difícil quanto é difícil isso mesmo mesmo sabendo um pouco mais das coisas por trás estudando isso há mais tempo é difícil pra mim como mãe tá então o último ano da educação infantil tem que ser reformulado no nosso país não é forçar a barra pra alfabetizar é preparar o terreno pra abrir os buraquinhos botar a semente e deixar a planta crescer e não ter que abrir o terreno mais tarde com reta escavadeira tá terra seca já que nem deserto estão entendendo onde eu quero chegar? ai Marisa a Carol Cardoso né também fala que ela ensinava o irmão dela quando eu fico preocupada que o Iki tá aprendendo antes não vou poder impedir isso né ele já tá todo interessado vai chegar mais preparado e deve aprender a ler mais rápido do que ela sem contar que a escola dele vai tá aberta né assim eu espero tá olha ali a Nath Dias me validando ó promover o prontidão não é alfabetizar precocemente e aí entra um ponto muito importante né gente como é que a gente avalia tudo isso? estão fazendo uma boa anamnésia uma boa entrevista sobre essas práticas da educação infantil que a criança pertence né e aí é muito importante né quanto mais anos na pré-escola na educação infantil maior é a chance da criança se alfabetizar dentro do tempo esperado qual é o tempo esperado gente? mais tardar fechamento do primeiro trimestre do segundo ano nas escolas privadas mais tardar no final do segundo ano nas escolas públicas e isso já é atraso porque a gente tem mil evidências do exterior que as crianças conseguem se alfabetizar sem grandes prejuízos com quatro pra cinco anos não tô querendo de novo que isso venha pro Brasil mas eu não quero ver mais esse atraso de crianças não aprendendo a ler no primeiro ano do fundamental porque elas ficam impedidas pra uma vida inteira de fazer outras coisas eu sei que vocês devem estar loucos pra me perguntar quais são os testes tá gente um teste que eu amo utilizar é a Utena né do grupo da Mackenzie que eu lembro sempre do Lisão Macedo da Tati Meca não consigo decorar mais todos os nomes que é um teste que eu uso pra todas as crianças de três anos a nove anos quando eu tenho suspeita de que tem baixa eficiência cognitiva então é um teste que mapeia tempo que demora pra nomear objetos nomear cores nomear números nomear letras que não estão em ordem numérica nem alfabética e o número de acertos ou de erros pra isso tá então é um teste muito associado com prontidão escolar vocês também podem utilizar o NEPSE tá que tem várias tarefas não normalizadas pro Brasil mas com um olhar qualitativo ou usar um bom livro de história gente que vocês contem pela primeira vez que a criança não conheça vê o quanto que ela aguenta do início ao fim daquela história e o quanto que ela te reconta depois certo e ter uma boa reunião com a escola de educação infantil e fazer a pergunta ó dentre as crianças da tua turma considerando a experiência que tu tem nessa idade de sala de aula de educação infantil essa paciente esse pacientinho que eu tô avaliando tá dentro do grupo que tu acha que tá com mais dificuldade de aprender o que tu tá ensinando certo e mapear bem as práticas dos pais isso é fundamental será que o pai brinca com a criança será que tem atividade de rua será que é uma rotina mega rígida tem hora pra tudo certinho demais e a criança não desenvolve muita criatividade autonomia ou será que é o contrário laissez-faire a criança vai ser feliz quando, como, onde quiser que também nem zero nem 8 nem 80 né gente tarefas de linguagem oral são fundamentais então nós temos um teste restrito que dá um bom mapa genérico visto que é o THCP tá e mapear a inteligência porque a inteligência ela é precursora né gente de uma maior facilidade pra aprender coisas novas então tem vários testes oficiais de inteligência que o psicólogo pode aplicar certo os psicopedagogos os fonodiólogos os TOs os educadores físicos os fisioterapeutas que conhecem a criança podem contribuir pra quem tá fazendo avaliação neuropsicológica pré-escolar dizendo se tá dentro do nível esperado de desenvolvimento chegando no finalzinho da nossa live dúvidas comentários críticas críticas Rochelle tá ficando tão desinibida e malvada tu quer assassinar as criancinhas introduzindo elas ao mundo dos sons da Xuxa do mundo Bita a pergunta da Camila Akemi Suzuki da Cruz nem precisa perguntar se tem origem oriental né Camila pois é tu sabe que a retenção não é autorizada na maior parte dos nossos estados e do país de um modo geral depois da lei do data corte do data corte então só subliminar colégios escolas grandes que tem educação infantil conseguem isso melhor do que escolinhas tô com vários casos pós pandemia que precisariam ser retidos e dificilmente a gente consegue liberação da secretaria municipal de educação tá mas sim é melhor reter e chamar uma professora particular pré-alfabetizadora pra preparar a criança pra ir no primeiro ano e principalmente ter mais tarefas de mesa tarefas sistemáticas brinca 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 mas vamos fazer durar naquele tempo e não ficar pipocando fazendo um karaokê de brincadeira e nem se criando no youtube de 15 em 15 segundos trocando então é uma avaliação já com orientação parental neuropsicológica aí tá gente que a gente tem que fazer galera do bem então o que que eu desejo pra vocês tá opa a Maria Campos de Almeida postou alguma coisa aqui antes de fechar a prorrogação todas as informações foram pertinentes sim os pequenos estão chegando com muitas dificuldades fonológicas sim Maria infelizmente tá porque pensa que quem é da geração C da geração covid por exemplo meu filho 5 anos ele passou metade da vida dele numa pandemia tá tem as crianças que nasceram na pandemia ou que tinham recém meio ano um ano quando a pandemia chegou então a gente tem um fenômeno que é o da poda neural que acontece até o fim da vida mas que acontece com muita ênfase pré-programadamente entre 2 anos e meio e 3 anos que é das circuitarias de linguagem e de interação social se eu não tenho demanda o que o cérebro entende vamos economizar energia vamos apagar a luz do que não tem gente usando a luz Eduardo mãos de tesoura bota no youtube quem é mais novo tá um filme antigo então realmente a gente perde possibilidade por não ter demanda e foi o que a pandemia causou né mais isolamento menos crianças convivendo com outras crianças mães até hoje não botando na educação infantil por causa de medo medo né então é eu não sou pessimista todo mundo que me conhece sabe que eu sou uma pessoa bem up mas a gente tem que considerar todos esses fatores na geração ser covid bom Maria Campos de Almeida se criou a profissão né brinquedo ou terapeuta porque mas eu acho que é preferível o pai e a mãe dizer que não tem condições que não se lembra que não querem brincar e promover brincadeira mesmo que seja de modo terceirizado ou que a gente vá fazer oficina desde a gestação preparar os pais pra brincar com as crianças com esta frase eu encerro então plano Z de carreira dia que eu cansar de dar aula de atender casos complexos quem sabe eu me torne uma profe de oficina de brincadeiras certo o que a Nath colocou ali e dificuldades de linguagem podem levar atrasos no desenvolvimento das funções executivas ótimo Nath vice-versa né porque a linguagem alimenta muito das funções executivas que na transição para o primeiro ano vão impactar os chamados learning related behaviors e aí a bola de neve que conhecem exatamente Nath muito obrigada pela coautoria da live tá inclusive Nath tu podia compor uma música em tocar no violão de prontidão escolar vamos pensar isso quando a gente se encontrar gente boa um beijo uma boa noite não é pra criar desesperança é pra alertar e conscientizar de que a gente tem que cutucar famílias e escolas de educação infantil eu mesma como mãe dei meu exemplo tive que ser cutucada tá porque a coisa não é fácil mas no pós-pandemia isso piorou muito tá baixei um artigo que eu comecei a ler de perda na pandemia de prontidão escolar trouxe gringos no Brasil ainda não tem nada certo um beijo gigante fiquem com Deus e com Darwin tá se cuidem se cuidem se estimulando cuidando da saúde mental que é o principal nesse período pós-pandemia e quem é clínico professor cuidando das nossas criancinhas no nosso país quanto mais a gente investir na época pré-escolar e educação infantil melhor vai ser gente porque quanto maior não que a gente vai deixar de investir mas mais difícil fica de mudar o melhor é mudar desde cedo certo tudo de bom obrigada formação continuada por estar promovendo essa live aberta pra que a gente possa multiplicar essa conscientização certo tudo de bom até a próxima tchauzinho galera tchau 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 tchau